um problema uma vez, essas coisas que acontecem, um técnico Rogério Lourenço, um cara educado, mas ele já estava respondendo as perguntas e escolhendo as perguntas para responder, e naquela época não era bem um coletivo, mas assim, eu podia fazer 10 perguntas, mas aí estava eu aqui, o outro repórter, o outro repórter, ele falou, sou eu, aí vou, sou eu, aí vai fazer, vou, aí você fazia, e aí na entrevista anterior teve um jogo, ele era técnico do Bahia, quando a gente perguntou, alguém perguntou a ele, ele disse, não, sobre isso eu não respondo, eu respondo sobre o jogo, e não respondi a pergunta, eu falei, na próxima eu pego ele, fiquei com aquilo na cabeça, teve um baví que ele perdeu o jogo, aí eu disse assim, Rogério, você vai pedir demissão ou vai esperar ser demitido? Eu comecei na entrevista, a primeira pergunta era minha, aí ele fez assim, essa pergunta eu não respondo, eu respondo sobre o jogo, sobre o jogo não me interessa, porque o jogo eu vi, eu não preciso do seu comentário, isso aí é coletivo.